Como recuperar a conta do Google, esqueci a senha passo a passo em 2024. E para você entender bem este vídeo, assista até o final, não perca nenhum detalhe direto ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá, vamos para o vídeo. E para facilitar para vocês, estou deixando o link desta página do Google na descrição e no primeiro comentário fixado. Aqui eles estão dando várias dicas, você vê qual que se encaixa melhor para o seu problema da sua conta aí. Se o seu problema é única e exclusivamente que você esqueceu a senha, você clica aqui. Antes de começar a executar o passo a passo, você pode clicar aqui neste link para receber algumas dicas. Então aqui eles estão orientando você, responda o máximo de perguntas. Você vai olhando tudo e de repente pode estar acrescentando algo de positivo para ajudar você. Eu aconselho que você leia todas essas dicas que podem ser úteis para você recuperar sua conta do Google. Aqui na setinha do celular, no teclado, eu vou dar um clique para voltar. Após você retornar aqui, você já tem uma ideia de qual desses artigos aí que vai favorecer você na recuperação da sua conta. Então se o problema é só esquecer a senha, você vai clicar aqui, ó. E aqui você vai colocar o seu e-mail, vai clicar em seguinte e vai executar o passo a passo. Mas vamos dizer que o seu problema seja outro. Então voltei mais uma vez aqui. Tem essa alternativa aqui que é para quem é menor de idade. Aqui para quem nem lembra o e-mail que está tentando recuperar. E aqui você vai ter que ter acesso ao e-mail vinculado ou ao número vinculado a essa conta que você não lembra para poder dar certo. Se o problema que está impedindo você recuperar a sua conta do Google é a senha, você vai clicar aqui. Você vai inserir o seu e-mail ou o número vinculado a essa conta que você quer recuperar. E aí você vai clicar em seguinte até finalizar as etapas. Se a situação da sua conta não é nenhuma dessas alternativas, você volta mais uma vez no teclado do celular. Desce nessa barra de rolagem até o final. Até chegar em comunidade de ajuda, dá um clique em cima. Desce a barra de rolagem até postar uma pergunta. Dá um clique em cima. Nesse primeiro campo você vai fazer um breve relato. Já no segundo campo você vai agregar mais informações sobre a sua conta. E aqui você não deve colocar informações confidenciais. Tem o exemplo aí de cartão de crédito, senhas, e-mail, nada. Só fale que sabe, mas não coloque. Se você for ilustrar com a imagem o que você está relatando, clica aqui do lado do link, mas tome cuidado de borrar as informações confidenciais. E após você preencher esse primeiro campo, dando um breve resumo e depois um resumo mais completo nesse segundo aqui, você vai clicar aqui e vai colocar acesso e recuperação de conta. E aqui no meu caso eu não vou prosseguir, por isso que não está liberado o próximo aqui. Mas quando você preencher esses campos todos, vai liberar, você clica em próximo e segue as etapas até concluir. E se a resposta não for positiva, você vai tentar fazer o passo a passo desse vídeo dos cards onde acerta a ponta. Que é um vídeo específico para quem tem verificação em duas etapas ativadas e não tem mais acesso a um e-mail ou a um número de telefone vinculados a essa conta do Google que você está tentando recuperar. E se você curtiu o conteúdo e quer contribuir para o crescimento do canal, clique no botão valeu, faça a sua contribuição e nesse mesmo botão valeu onde mostra. Você deixa a sua mensagem com a sua dúvida. Sua ajuda é fundamental para que possamos continuar criando vídeos de qualidade. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. Se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative também o sininho de notificações para estar recebendo sempre os novos vídeos e até o próximo vídeo. Fui, valeu!